Olá, olá, Greenfellas, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Helena Sakai, eu sou fundadora do Green Business Post. Eu tô aqui pra convidá-los pra nossa tão esperada terceira edição da Cones, confraria de negócios sustentáveis. Essa edição vai ser online, e eu convidei uma empresa, e eu fiquei super contente que eles confirmaram presença. Adivinha que empresa que é essa? Olha o nome do nosso vídeo. Quem pensou? Aí, Food acertou! A gente vai ter a presença da Luciana Vaz, que é a rede de soluções sustentáveis da iFood, e eles estão super abertos pra quem tiver dúvidas ou quiser trazer sugestões de práticas sustentáveis pra maior delivery de alimentos do Brasil. Você já falou com a iFood alguma vez? Então aproveita essa oportunidade e participa. É necessário se inscrever, vou postar o link pra vocês, pra você ter acesso ao streaming. Vai ser no dia 29 de julho, às 7h30 da noite. Coloca na agenda e a gente se vê lá.